Nível do Rio Uruguai aumenta mais de 5 metros nas últimas 24 horas e coloca em alerta os bombeiros, defesa civil e a população aqui em Itapiranga. Por padrão, o Corpo de Bombeiros inicia o monitoramento do Rio Uruguai sempre que ele atingir a cota dos 5 metros. Porém, ontem, com a incidência de chuva que nós registramos nos últimos dias, não somente aqui na nossa região, mas em todo o estado, o Rio Grande do Sul também, que afetam diretamente o volume de águas do Rio Uruguai, nós iniciamos esse monitoramento de forma antecipada. Então, ontem, mesmo na cota dos 3 metros, já iniciamos o acompanhamento do volume, da variação do nível do Rio durante a tarde, já fazendo esse acompanhamento de hora em hora, justamente para que a gente consiga, com essas informações, ter uma dimensão da situação atual do Rio e também as perspectivas. Acompanhando, então, a variação que a gente registra no nível do Rio, acompanhando a vazão das hidrelétricas que estão próximas a nós, aqui com destaque para a Foz do Chapecó, que é a hidrelétrica mais próxima, e também acompanhando o volume de chuvas aqui na nossa região, que causa uma influência direta nos afluentes do Rio Uruguai. Com todas essas informações, a gente consegue estimar alguns níveis, algumas informações para estar comunicando, repassando para a nossa comunidade, para as pessoas que têm, então, a sua residência, as suas áreas de camping, ou mesmo dependem de trafegar nas estradas do município, para que a gente consiga informar e repassar as informações, assim, com uma antecedência boa e com, assim, a maior credibilidade possível. Agora, às 16 horas, o nível está em 7,52 metros. Durante a manhã, ele vinha aumentando, assim, acima dos 20 centímetros por hora, porém, durante a tarde, a gente já percebe uma redução nesse aumento. Tanto que, na última hora, ele teve um aumento de 18 centímetros. E, assim, a tendência, pelo que a gente está acompanhando da evolução do Rio, também, como eu citei antes, da questão da vazão das hidrelétricas, a tendência é que esse quadro se persista ao longo do dia de hoje. Então, nós registramos, continuaremos registrando o aumento do nível do Rio, porém, a cada hora, possivelmente, esse aumento seja menos significativo. E, com isso, a gente chega a uma estimativa de nível próximo aos 8 metros, né? Talvez, ficando um pouquinho abaixo disso, talvez passando um pouco disso, mas, no momento, é a estimativa que a gente chega, com as informações que dispomos até o momento. Pelo trabalho de um plano de contingência que nós dispomos lá no quartel, a partir dos 6 metros, são atingidas as primeiras áreas de camping. Então, são algumas áreas espalhadas pelo município, que são na cota dos 6 metros, então, entre 6 e 7 metros. A estrada Beirariu, próximo à linha Sede Capela, agora, há pouco, então, a água chegou na ponte, atingindo a estrada. Então, é em torno de 7 metros e 45, esse nível que a água chega na ponte. Então, no momento, ainda é possível o trânsito de veículos, mas, conforme o nível for se elevando, já não vai mais ser possível trafegar de veículos nesse local. As residências, por enquanto, ainda a situação é mais tranquila. A primeira residência a ser afetada aqui na cidade é acima dos 9 metros. Então, assim, pelo nosso acompanhamento, pelo nosso monitoramento, o nível do Rio não deve chegar a esses níveis para preocupar esses moradores. Nós temos no quartel do Corpo de Bombeiros o telefone fixo do Corpo de Bombeiros, que é o 34725100. E também nós temos lá o telefone de emergência da Defesa Civil, que é através do 199, que as pessoas podem estar sanando algumas dúvidas. Lembrando que a página da Defesa Civil, no Facebook, ela está repassando a informação do nível de hora em hora, para que todos tenham esse acesso mais facilitado pelas redes sociais. Então, até uma orientação básica, assim, que quem desejar saber apenas a questão do nível, que procure essa informação pelas redes sociais, justamente para não sobrecarregar o nosso atendimento. Mas aí, se tiver alguma dúvida, alguma informação mais específica, nós permanecemos 24 horas à disposição para prestar esse esclarecimento a quem necessitar. E aí, ative o nosso atendimento. E aí, vamos lá.